Olá rapaziada, mais um Domingão do React pra vocês, aqui diretamente da colina, o grande leão da montanha está mais uma vez trazendo um react muito legal, uma curiosidade muito bacana vamos falar hoje sobre esse cara aqui, Lorde Jones, Brian Jones pra quem não sabe quem é esse cara aqui, esse cara é um dos maiores competidores profissionais da categoria Classic Physique, Sente o naipe do malandro só que é o seguinte, além de termos um shape extraordinário que é esse shape desse maluco, Brian Jones por que eu vim falar dele com vocês? porque Brian Jones fez um comunicado muito maneiro ele anunciou em suas redes sociais, pelo seu direct e ele estará trocando de categoria ele vai da Classic Physique migrar para Open Men's Open, exatamente isso que vocês ouviram um Classic Physique vai subir de peso e poder agora atingir um outro nível de tamanho, de densidade na Open Brian Jones vai fazer essa troca de categoria pelo que ele falou, ele vai trocar de categoria pelo motivo de realmente já não estar mais confortável com o peso que tem ele diz que tem algumas dificuldades em manter, em segurar o peso porque na Classic tem um peso determinado, você não pode subir com o peso que você quer acho que é pela altura, você pode atingir até um tanto, tantos quilos corporal total então ele se despede da categoria Classic Physique, aqui ele faz o post falando The Last Ride Was Great a última subida foi muito boa nós vamos para o Olympia, eu fui para o Olympia e peguei o 9º lugar agradecendo a Deus e aqui ele explica o porque ele vai trocar de categoria ele falou mais sobre isso nos stories dele sente o shape do maluco, o maluco realmente tem uma densidade monstruosíssima é realmente um cara assim de outro nível tem umas trancinhas de trap ele está na pegada do trap e a gente percebe que ele realmente tem uma densidade muito grande ele tem uma qualidade muscular muito grande ele sobe numa condição absurda a gente percebe que a qualidade muscular dele é muito boa e ele promete fazer aí uma grande estreia uma curiosidade também legal desse acontecimento dele é que ele pensava em trocar de categoria da Classic para a Open em 2020 mas ele conseguiu, diz ele, sem querer conseguiu se classificar para o Olympia na Classic Physique ainda em 2021 e acabou subindo lá mas ele, né depois ele completa dizendo que realmente está sentindo muita dificuldade em segurar o peso e que agora ele vai largar o dedo vai largar o aço e vai deixar o peso subir porque na Open os cara quer que se dane é volume, dane-se vai botar volume pra caramba não se preocupam tanto assim com a estética algo que é um forte é um marco muito forte do Brian Jones é a estética essa cintura muito amarrada ombro muito largo a perna grande mas não é aquela perna grotesca, né então eu acredito que ele vá ele vá como fala assim não se preocupar muito mais com a estética dele é lógico que a genética conta não tem como ele fugir muito da essência da genética dele mas ele vai meter um shape muito mais tenso muito maior como ele vem falando que está com dificuldade, né quando você é da Classic Physique você começa a ter dificuldade em segurar o peso o que acontece? quando você precisa fazer aquelas dietas apertar a dieta para segurar muito peso para poder encaixar na categoria você acaba dando enfatizando os pontos fracos do shape, né então ele cansou de sentir que uns pontos fracos estavam aparecendo e agora vai trocar de categoria realmente é um shape incrível impressionante é um cara porra, estiloso, né é um cara que chama atenção o trapézio sai para fora das costas tem um shape muito bonito eu acredito que ele consiga assim, tranquilamente e para a gente ver se ele realmente vai conseguir eu vou dar uma palhinha aqui da apresentação essa última apresentação dele no Arnold PS 2021 a rotina de pose dele aí para a gente dar uma averiguada se realmente ele subindo o peso ele conseguiria se se enquadrar na Men's Open vocês comentem aqui junto comigo o que vocês acham é, nessa última apresentação o shape dele está bem enquadrado na Classic Physique não vejo o Open por enquanto é muito estético muito bonito panturrilha deixa bem a desejar também mas quem sou eu, né eu vou ver uma pose mais bodybuilder para a gente poder ter uma visão melhor sobre olha lá é, na pose bodybuilder eu já consigo ver um pouco mais se ele é o bridge ou não é, na pose bodybuilder aí, Brian, para a gente dar uma olhada é, realmente para a Classic Physique é um shape muito bonito cara é, agora é uma pose bodybuilding uma pose mais característica do bodybuilding se ele encher acho que ele tem grandes chances de se qualificar né a perna dele não é tão boa quanto um Open acho que ele vai ter que dar uma focada melhor nessa perna até porque a ponturrilha dele é muito fina então isso tira um pouco da da simetria corporal mas a parte superior enchendo bastante, né do jeito que ele disse ele tem muita dificuldade por conta de ter que segurar o shape não deixar o shape crescer tanto para poder entrar na categoria da Classic se ele largar o largar o crescimento deixar crescer e encher mais o que vocês acham? comenta aí da Classic para Open Brian Jones tem chance vai ficar legal vai dar bom tá enchendo bastante eu acho que ele tem uma boa uma boa projeção na Open comentem aí o que vocês acham é eu fiquei com as minhas dúvidas eu realmente acho que prefiro eu prefiro ver ele mais cheio para poder dar uma minha opinião 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 leiga né lógico mas dar uma opinião é um pouco cedo mas aqui a gente percebe que ele tem uma linha de sentida muito amarrada deixem sua opinião aí galera quero saber de vocês o que vocês acham Brian Jones na Open o que vocês acham